Pra vocês aqui, ó, a gravação de mais ou menos 11 centímetros, de 11 pra 12 centímetros, esse copo aqui, certo? E tô demorando aí, ó, 4 minutinhos. Coisa rápida mesmo. Tô terminando ali já. E finalmente vou mostrar pra vocês quem foi que veio pra substituir a nossa DJ-6 da Daja, pessoal. Esse aqui é o novo modelo que a gente tá trabalhando aqui na loja de máquina de gravação a laser. Esse aqui é o modelo D2, é a Daja D2, com a cabeça de impressão, né, uma cabeça laser de 30 watts. Tem opções de você comprar de 5, 10, 15, eu comprei logo a mais forte que tinha disponível, 30 watts. Tô me agradando muito dela, certo, pessoal? A gente tá conseguindo fazer gravações aí bem profundas, onde essa daqui conseguia apenas marcar em algumas superfícies, essa daqui já tá conseguindo gravar tranquilamente, ela atinge ali, muitas vezes, em garrafas, copos, ela atinge ali até o alumínio, até o aço das garrafas, certo? Pessoal, o que é que ela vem? Vem toda desmontada, a gente monta ela todinha, certo? Não tem segredo, é bem fácil, bem simples de montar ela. Qual foi o problema que eu tive com essa minha? A fonte, ela vem com uma fonte pra fazer a ligação dela 220 volts, né, 110, 220, ela é bivolt, com essa ponta aqui. Ela tem saída de 12 volts e 6 amperes, essa fonte não veio prestando. Como a gente tem conhecimento de um pouco de eletrônica, então, como eu vi que era uma fonte de 12 volts e 6 amperes, você pode facilmente substituir por outra fonte similar, desse mesmo padrão, ou por uma fonte chaveada, que foi o caso dessa daqui. Essa daqui, no caso, é de 5 amperes, certo? Pode ser até maior, 10, 15 amperes, sem problema nenhum, porque ela só vai puxar o que ela necessita. Então, a gente tá utilizando, por enquanto, essa fonte aqui. Eu coloquei outra aqui pra gente fazer a demonstração. Vou ligar aqui pra vocês verem. A conexão dela, pessoal, é aqui por trás. A parte de trás, ela vai ter a conexão de alimentação, na parte de baixo, e a parte de cima, um cabo de dados, que é na parte que você queira conectar ela com um computador, certo? Na cabeça de impressão, pessoal, que é essa daqui, eu vou fazer mais vídeos sobre ela bem detalhados, isso aqui é só as primeiras impressões. Nós temos aqui esse cabo flex, cabo flexível, que ela vai fazer esse movimento aqui. Como ela é estilo uma máquina CNC, ela tanto vai fazer esse movimento, certo? Pra frente e pra trás, como ela vai fazer esse movimento aqui pra fazer a gravação, certo? No momento da gravação, dependendo do que for que você esteja gravando. Então, na cabeça de impressão, pessoal, ela tem um botão que é o que aciona o laser, certo? Como assim? Vou mostrar pra vocês aqui agora. Vou ligar ela aqui. Só plugou, ela já tem energia, já conecta. Ó, dá pra vocês ouvirem o barulhinho? Porque ela tem um cooler aqui pra resfriar o laser. E nessa parte aqui de cima, pessoal, ela tem uma luzinha verde. Dá pra vocês verem aí. Por trás do botão tem uma luzinha verde. E essa luz indica que o laser tá desativado. Quando essa luz estiver azul, eu vou pressionar aqui agora, a luz ficou azul em cima. Vocês podem ver que a luz ficou azul em cima. E embaixo, ela vai marcar aqui o fecho de luz. Ó, vocês estão vendo aqui que ela fica marcando aqui na parte de baixo o fecho de luz, mostrando onde é que vai ser a parte que vai ser gravada. Então agora, o laser está sim acionado. Vamos desacionar ele aqui e vamos fazer a conexão. Pessoal, o que mais eu apanhei quando peguei essa máquina aqui de início, foi pra conectar nela, certo? Eu quis fazer a conexão mais rápida pelo telefone, eu não quis fazer pelo computador. Então, eu apanhei um pouco, mas eu consegui. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão baixar esse aplicativo aqui. Eu vou deixar aqui de lado um print do emblema do aplicativo, certo? Do símbolo do aplicativo. Vocês vão baixar esse aplicativo. Onde eu achei esse aplicativo? No manual, no pendrivezinho que acompanha a máquina. Você tem um pendrive, você acessa o manual e você... Infelizmente, não é em português, mas dá pra você entender algumas coisas, traduzir outras que sejam necessárias. Então, a gente vai aqui abrir o aplicativo. A conexão dessa máquina não é via Bluetooth, é Wi-Fi, certo? Então, você vai nas configurações de Wi-Fi. Você vai procurar. Você vai nas configurações de Wi-Fi e vai aparecer esse nome aqui, VoidMicro14B02, no caso da minha. Não sei se a numeração da de vocês vai ser diferente, mas é esse VoidMicro. Aí você vai e abre agora o aplicativo. Vocês vão ver aqui a parte superior do aplicativo vai estar com o símbolo do Wi-Fi azul. Quando estiver azul, quer dizer que está conectado com o aplicativo. E a partir de agora, eu posso acionar o laser. Deixei o laser acionado, certo? E agora a gente pode escrever, abrir textos, fazer o que quiser aqui. Ou até mesmo pegar alguma arte já feita, certo? Temos essa arte aqui. Vamos aqui em escala. Ele vai nos dar o tamanho da gravação. Eu posso colocar aqui em posição. E ele vai nos mostrar mais ou menos a área que vai ser marcada. Vamos dizer que eu estivesse com alguma coisa aqui embaixo. Finalizar aqui. Se fosse dentro dessa área, se fosse nessa circunferência aqui, eu fosse gravar. Só era apertar em Pint que ela ia gravar na mesma hora. Vou fazer a demonstração pra vocês aqui, pessoal. Nesse pedaço de madeira. Vou colocar aqui. Vou posicionar. Vou diminuir o tamanho pra que caiba dentro do pedacinho de madeira que a gente trouxe. Vamos aqui em posição. Vou diminuir mais um pouco pra não arriscar de pegar na mesa. Posição. Diminuir mais um pouco. Pronto. Agora ele tá pegando 100% dentro do papel. Dentro do espaço que eu coloquei da madeira. Pessoal, pra que tenha uma gravação. O que é que eu percebi aqui nessa gravadora? Pra que ela tenha uma gravação boa, perfeita, a cabeça de impressão tem que estar o mais próximo possível do local a ser gravado. Então a gente baixa mais ou menos aqui na distância de um dedo, certo? Entre o objeto que vai ser gravado e a cabeça de impressão. A gente trava aqui de lado. Ela tem uma travazinha aqui de lado. Vamos fazer novamente aqui a posição pra ver se ela tá pegando no local certo. Tá sim. Vamos finalizar. E a gente pode agora colocar ela pra gravar. Vocês vejam que ela já vai começar a impressão. E vejam o tempo que ela vai levar pra fazer também a impressão, pessoal. Como vocês viram nessa outra máquina aqui, ela é muito boa. Mas dois pontos que fez com que eu trocasse ela foi primeiro o tempo de gravação. Que demorava muito, de 15 a 20 minutos, dependendo do tamanho da arte, do que fosse ser gravado. E também em relação a potência do laser. Em algumas garrafas que tinham superfícies mais grossas. Em algumas garrafas térmicas réplica da Stanley. Em algumas garrafas térmicas aí do mercado que tem a espessura da tinta mais grossa. Então é onde essa daqui não conseguia alcançar essa espessura. Já essa daqui ela consegue tranquilamente alcançar. Ó, a gente tá aí finalizando quase a impressão. Vai com 48 segundos, 49 segundos já. Ó, 1 minuto e 10 segundos. Ela finalizou aqui essa gravação. Ó, deixa eu focar aqui pra vocês verem. Em 1 minuto e 10 segundos ela finalizou essa gravação aqui nesse pedaço de madeira. Coisa que essa daqui talvez fosse levar de 5 a 10 minutos ou até mais. Então esse foi um dos pontos principais que fez com que a gente mudasse de gravadora. E essa daqui tá nos atendendo perfeitamente por enquanto. Como eu disse a vocês, vai dependendo muito da demanda de vocês. Até agora ela está subindo a nossa demanda. Caso a demanda aumente a gente vai com certeza procurar mais melhorias pra gente. Mas no momento essa daqui ela tá servindo bastante pra gente. Como vocês estão vendo pessoal, ela tem essa armação aqui. Ela tem essa armação. Então ela fica um tanto baixa. Eu tenho essa regulagem aqui de altura. Se vocês fossem gravar um copo desse aqui já não ia dar certo. Porque a própria estrutura da gravadora ia bater, ia mexer no copo aqui e não ia ficar legal. Então o que foi que a gente foi desenvolvendo aí? Usando e desenvolvendo. A gente colocou dois calços. A gente chegou a utilizar caixas de celulares pra fazer o que? Aumentar a altura da máquina. Entendeu? Fazer com que a altura da máquina aumentasse. E a gente conseguisse fazer a gravação de outras superfícies. Apenas baixando e subindo aqui a cabeça de impressão. Então é um problema que eu achei nela. Foi que ela ia ser muito baixinha. Então a gente tem que fazer alguma espécie de base de madeira ou algum outro material. Pra que ela fique mais alta e você consiga gravar mais materiais nessa máquina aqui. Certo? Pra que o vídeo não fique muito longo. Ainda vou fazer mais vídeos falando sobre alguns detalhes dela. Como conectar no computador. Como achar, encontrar mais facilmente o Wi-Fi do celular. Então é isso pessoal. Por enquanto só essas informações que eu vou trazer pra vocês. Uma dica que eu tenho. Sempre que você for desligar o laser. Você desliga também aqui no botão. Antes de remover a tomada. Porque ele não tem nenhuma chavinha aqui pra desligar. Então sim. Vou trazer mais alguns vídeos aí. Falando sobre alguns detalhes. Mostrando gravações. Eu vou deixar até aqui no final dos vídeos. Do vídeo aqui. Algumas gravações que a gente já fez com ela em copos. Então vocês vão ver direitinho como essa máquina funciona. Vou mostrar pra vocês aqui a diferença em relação ao tank da outra máquina. Quatro minutos. Então acaba nessa arca aqui. E um detalhe pessoal. Sobre essa máquina. É isso aqui. Vocês sabem que ela se movimenta? Ela se movimenta um pouco. No começo eu tive grandes problemas com isso aqui. Porque eu tentava segurar essa parte. Pra que ela não se movimentasse. Porque eu achava que isso aí ia danificar. Ia prejudicar a gravação. Só que era totalmente ao contrário. A gravação saia errado aqui. Quando eu segurava essa parte aqui. Exemplo disso. Me solta aqui. Eu perdi quatro garrafas dessas. Fazendo isso aqui. A gravação fazia isso. Eu segurava essa base aqui. Pra que ela não se movesse. A gravação fazia isso. Perdi quatro garrafas dessas. Finalizou ali. Deu de quatro minutos e meio. 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 Tchau.